Música Senhoras e senhores Saia da frente Saia da frente Música Olá galera, beleza? Eu sou Adair Tutibúcio Olha, hoje eu vim trazer uma seleção de vídeos Que tem umas palavrinhas meio pesadas Um humor mais pesado Então se você não gosta Eu já estou deixando avisado Mas, já adianto viu Tá muito engraçado gente Tá massa É um trem que é meio pesadinho assim Mas o pessoal faz uma manobra que faz graça Então eu espero que vocês curtam Se você não me segue, me siga E obrigado a todos aí que estão comentando sempre nos meus vídeos Valeu, tchau tchau Até a próxima Música 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 Você é meu amigo, tu é meu colega Eu vou fazer com tudo o que o cavalo fez com a égua Tu é meu amigo, tocador de birimbau Pelo das suas pregas, tá grudada no meu pau O meu amigo do buraco de azevedo Bastinha pelo no cu que dava medo Ele gritava, chorava, esteliava Era os cabelos do cu dele que roscava Mas eu entrei com meu pau emborrachudo Foi aí que arranquei bosta, arranquei pela arranquei Vai dentro Ai que delícia Cabeça de bague, canela de ambu Você fala que gosta e eu como seu cu Eu fiz a viola de pau de candeia Seu cu joga bosta, meu pau cabeceia Nós vai disputar no campo da sereia Meu pau que endurece, seu cu que bambeia Que desgraça é isso? Bora, filho do meu Vai tomar no cu, tá querendo dar o cu Ai, gente Ai, que delícia Jandaia matou prequito, prequito Matou jandaia E o bicho que mata o homem mora debaixo da saia Tem asa que nem morcego Tem ferrão que nem arraia Tem o buraco no meio, é onde a madeira trabalha Eu tenho uma botina preta, espingada, barbuleta Nunca vi couro tão duro igual couro de buceta Buceta subiu no pau pra tirar, mas já tá aí A pica ficou debaixo, buceta desce daí A pica ficou doente e a pica foi visitar E a pica bateu na porta, buceta mandou entrar Caixinha de fazer, gente É uma caixinha de segredo Pra baixo do pico Um palmo pra cima Do cu, dois dedos Abra a perna, Madalena Empurra o palma, né, Pedro? Moça nova quando mija Faz um buraco no chão Da força que vem de dentro do pingue É o camarão Mulher velha quando mija Parece uma caganeira O cu vai batendo o bico E o buceta batendo as becas De longe vê o barulho da queda da cachoeira O buceta de boca aberta Tá esperando o caralho E o bico tá aparecendo E o bico de papagaio E o cara vai que é fungando Rola bem, rola, vai Se buceta tem visita O cu fica contrariado A noite na porta dele É um bate com danada Punhada de cunha Porrada de todo lado Quando a pica tá bem dura Como ela não tem respeito Entra em qualquer buceta No de qualquer sujeito Não, tudo bem Tem que ser Eu gosto assim Foi o que eu acabei de falar Gostei de você Porém Com a remuneração A gente gosta muito mais, né? Oi, mozinho Eu tô a semana inteira Pensando em você Não sei por quê Mas tô Tô tendo uns sonhos Muito loucos contigo Quero te ver, tá? Beijo E eu acho bom você não me dizer nada Pra eu não lhes faquear todo hoje Eu acho bom você não me dizer nada Porque se você realmente Estivesse trabalhando Você me dava satisfação Você não sabe nem mentir, otário Você não sabe nem mentir Rolamu Vai dentro Ai que delícia Uma velha cocorada Tirando o sebo do cu Bimba de saco Sacatrapo de urubu Cinco picas de jumento No miolo do teu cu Eu fiz a viola de pau de candeia Seu cu joga bosta Meu pau cabeceia Nós vai disputar no campo da sereia Meu pau que endurece Seu cu que bambeia Eu quero um cacho do cabelo do seu cu Pra fazer uma peruca Pro meu pau que anda nu Eu sou lá do norte Mas vim cá pro sul Se empurro minhas bolas Arrebento seu cu Vai dentro Ai que delícia Cabeça de bago Canela de ambu Você fala que gosta E eu como seu cu Eu fiz a viola de pau de candeia Seu cu joga bosta Meu pau cabeceia Nós vai disputar no campo da sereia É meu pau que endurece Seu cu que bambeia Ó, dia de sexta-feira Você só trabalha quem tá liso Ou é desorganizado Cuida Dia de sexta-feira Trabalha gente trabalhador Agora rapariga e fresca Não trabalha mesmo não Rapariga atrás da... E fresca atrás da o cu Aí não trabalha não Agora o cabelo que tem coragem De trabalhar E é trabalhador Trabalha todo dia Aí tomar no cu Arrombada Vem aqui pra me te dar o prequi Tem coragem não Agora eu vou mandar a minha pica pra vocês ver o tamanho É grossão, né? Mas você não vai falar pra ninguém não, velho Pra ficar entre nós dois E um dia que você quiser vir dormir que você vem Vem 12 horas e eu abro a porta Você entra e nós... Eu como pra você Essa bunda na casa Você tem cabelo no cu? Vai dentro Ai que delícia Chegou agora na sua rua O carro das quengas Nós temos a Rafaela A Bruna e a Rita Escolha a sua É o último estoque O carro das quengas tem quenga de 20 conto Quenga de 10 reais E 15, 5 reais Nós aceitamos nesse momento Cheque Também o Pix Aceitamos Vale gás Vale combustível Um quilo de carne Até uma tabela de ovo Ai dentro Ai que delícia Quem é que tá falando? É nós Nós quem? Nós dois Aí dentro Meus ovos Quem é, macho? É o Alam, macho Que Alam? Alambida que tu deu nos meus ovos Ai dentro Ai que delícia Primeiro passo pra gaia É a academia Porque a partir da hora Que o caba diz Vai minha filha Se matricule Ela compra logo uma calça Que fica mostrando 3 quilos de boceta na frente Aí chega lá O tal do personal Abre logo a perna dela Vê até o pé do menino Onde saiu Isso é negócio de renta É negócio de caba safada Aí é o meio do caminho Pra uma gaia Ai dentro Ai que delícia Pai Tinha um negócio pra falar Eu acabei de ter ali Minha primeira reação sexual Aê meu filho Parabéns Obrigado E quando é que vai ser a próxima? Logo logo É só me ocupar de doente Morreu um primo meu Que era baitola Aí tá o veloro lá Aquele chororô Teve o intertudo direitinho Depois de 3 dias Eu fui no cemitério Colocar flores no túmulo dele Quando eu chego de longe Avistei outro baitola Cagando em cima do túmulo dele Aí eu gritei de longe Ei rapaz Eu quero sair Aí ele disse Me deixa Cada um chora Por onde tem mais saudade Hoje de madrugada Eu descobri que minha vizinha Come madeira Mas por que? Ué Ela gritava Ai que pau gostoso Eu fui varrer a casa agora E lembrei Homem é igual vassoura Sem o pau não serve pra nada O neto vai passar um final de semana Na casa do avô que mora no sítio Chegando lá O velho desconfiado questiona Estás dando a bunda? Sim vovô É isso? Só um minuto Vou mostrar pra você Como é que você vai Curar isso Vovô Não existe a cura gay Nem respondeu Foi na cozinha Pegou um liquidificador Pegou dois bifes de costela Duas cebolas Dois pimentão Um pacote de pimenta do reino Um litro de laxante Um bife de fígado Seis colheres de açúcar Meio litro de mel Canela em pau Bateu aquilo Colocou num copo Falou tome isso aqui agora Falou vovô Mas isso vai me curar de ser gay? Não Mas pelo menos você vai saber Pra que serve o cu Que a nossa amizade seja igual Um pau de jumento Dura Cumprida Grande Firme Às vezes bambia Mas que ninguém se atreve A se meter no meio Vai pá Vai te lascar Fé da puta Você tá me achando Eu com cara de quê? Hã? Homem vai te lascar Com tua culéça Vem pra cá corno Vem pra cá corno Que eu quero te mostrar Como é Pra tu ver O resultado Eu quero um cacho Do cabelo Do seu cu Pra fazer uma peruca Pro meu pau Que anda nu A filha Eu vou quebrar o cabo Dessa coisa E descer pro barraco Vai tomar no rabo Pra ninguém Escava Trabalhar ainda E diz que hoje Era a broba com leite Sabe qual a diferença Entre o pneu E o Pablo Vittar? A diferença é pouca, né? Os dois queima Mas o pneu canta melhor A filha O prequito da minha amiga cede Mas não tenho coragem De falar pra ela O que eu faço? Então tu não é amiga dela Porque se tu fosse amiga dela De verdade Tu chegava nela A meia cia Pelo amor de Deus Que prequito Filho de ideia é esse, mulher? Vai lá Vai esse prequito Vixinho da época O prequito da minha amiga cede Mas não tenho coragem De falar pra ela O que eu faço? Então tu não é amiga dela Porque se tu fosse amiga dela De verdade Tu chegava nela A meia cia Pelo amor de Deus Que prequito Filho de ideia é esse, mulher? Vai lá Vai esse prequito Vixinho da época Bota a patroa Pensamento do dia Muito melhor um buraco na camisinha Do que uma camisinha no teu buraco Tá varrendo o salão, né? Vai ter festa hoje Tem, mas rapariga não entra não Cuidado, vou dizer meu marido A porra diga aí Que corno também não entra não É feliz Aí a cara de prequito fala Ah, rico, né? Não manda mais mensagem Nessa eu tenho sei lá Nessa graça não Também tem Amigo, manda um áudio aí Pra teus grupos Pergunta se tem alguém Interessado em comer um cu Por 170 reais Que eu preciso Alguém do grupo Pode me emprestar 170 reais Pra eu comprar um remédio Por favor Pena de urubu Pena de galinha Se você já deu o cu Dê uma risadinha Queria ter o dom De poder mandar As pessoas que eu não gosto De tomar no cu Só pra aliviar A mágoa no coração Hoje estamos aqui Pra convidar vocês Pra vir aqui no Bar da Azul Pra que vai ter Sorteio de buceta Só pra quem gosta Esperamos vocês Major Você quer comprar meu botijão de gás Major E você vai ficar sem gás E vai cozinhando em que? Major O botijão tá tão caro Que eu vou ver se eu cozinho Na madeira agora Vai dar teu rabar Outro seu côno Eu aqui curso Eu não sei Como é que ia viver Numa casa cheia de macho Nossa BULCETA 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 BULCETA